Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que costuma disseminar mensagens que não são suas, mas de Allan Kardec, que por sua vez diz que fala do Evangelho, mas um Evangelho que você curiosamente nunca leu e nem conferiu. Desculpe a sinceridade, mas você está sendo enganada por um homem, como eu fui enganado por muitos homens antes da minha conversão, até mesmo depois de convertido, quando eu ia à missa assiduamente, por achar que era onde Jesus devia estar, na missa, né? E isso porque quem me evangelizou não falou de religião, só falou de Jesus, e eu me converti e comecei então a frequentar a Igreja Católica. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia e a Doutrina Católica, ao mesmo tempo estudar a Doutrina Católica para conferir, que aconteceu um ano depois, eu já estava fora do catolicismo. Você fala de religião como se fosse chocolate, algo para fazer a pessoa sentir-se bem. Eu, quando trato do assunto religião, eu falo da coisa mais importante para o ser humano, que é o seu destino eterno. Se você quiser sentir-se bem, por mais algum tempo apenas, fique no Espiritismo então, porque se realmente você crer em Jesus e buscar o que Deus diz na sua palavra, você só vai arranjar inimigos, como parece que eu acabo de fazer um, eu, em relação a você. Outro dia eu estava conversando com um dos gerentes da empresa, de uma empresa que me contratou, e ele disse que visitou o meu site e seguiu um link até o meu site Histórias de Verdade, um dos sites que eu tenho, chamado Histórias de Verdade. Mas ele não teve tempo de ver o que era. Quando eu disse a ele que era um site de Histórias Cristãs, de testemunhos de pessoas que se converteram a Jesus, eu percebi o gogó do rapaz, o pomo de Adão aqui, dar uma engolida. E o rosto dele assumiu uma expressão marmória, de mármore, de pedra. O seu olhar virou gelo. É, assim que é. As pessoas são, por natureza, avessas ao Jesus da Bíblia. Elas gostam do outro Jesus, água com açúcar, diluído por Kardec e por tantos outros sensores da palavra de Deus, que se arvoram sábios o suficiente para escolher o que vale ou o que não vale dos evangelhos. O texto que você me indicou é contraditório. Nele diz que você se revolta com a ideia da morte, de quem não tem fé no futuro e não tem fé na misericórdia de Deus. E você diz o seguinte, abre aspas, Ora, a tônica do que eu tenho dito a você é que Deus não quer condenar você e nem ninguém. Ele quer ser misericordioso sim. Ele quer perdoar. Ele quer salvar. Aí você diz não, ou pelo menos não, do modo como Deus determinou essa salvação. Ao querer ser salva a si mesma, por seus próprios meios, você se arvora a redentora de si mesma. Como é que você pode redimir algo se você não tem condições de pagar o preço? Porém, você não tem meios para comprar sua liberdade. Porque a justiça de Deus exige a morte do pecador e sem derramamento de sangue não há remissão ou retirada de pecados. Fala em Hebreus 9, 22. Um Deus de amor, de perdão, de caridade, de misericórdia, de fraternidade, de tolerância infinita, de bondade, como você descreveu, não esperaria que criaturas arruinadas, fracas e perdidas fizessem o impossível para se salvarem. Comprega o seu espiritismo. Deus iria intervir para salvar suas criaturas. E foi o que ele fez, enviando seu filho ao mundo. Um Deus amoroso assim, certamente providenciaria uma solução surpreendente. Entregar o seu próprio filho ao juízo, para cumprir a justiça e proporcionar a forma de escape, que aparentemente você não deseja, porque você confia demais em si mesma, tanto que acredita poder salvar-se com suas próprias obras, com seus sofrimentos, ao longo de milhares de supostas encarnações. Você acha que você é a cara. Caim ofereceu a Deus o fruto do seu trabalho. Veja no que deu. Abel ofereceu um cordeiro morto. Deus se agradou da oferta de Abel, porque não era dele, era de Deus. Era um cordeiro inocente, seu sangue havia sido derramado em sacrifício e fazia lembrar o quê? Cristo na cruz. Era um prenúncio do que Deus faria com o seu próprio filho. Deus deu um banquete e você está querendo chegar no banquete e levando o seu sanduíche de mortadela. Coloque-se no lugar de Deus para entender. A propósito, você está sendo ludibriada por um anjo, que é Satanás, um querubim, que tem milhares de anos de experiência em enganar o ser humano. Experimente conferir na fonte a água que deram a você. Veja se ela não foi adulterada. A água que Allan Kardec deu para você, que ele fala que tirou dos evangelhos. Então, leia os evangelhos segundo Deus e não os evangelhos segundo o Espiritismo. E confira você mesmo. E creia em Jesus, o Salvador, aquele que está nos evangelhos, não em outro, nos originais. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto